Música Música Olha o caramelo aí ó, estava na frente acompanhando o brasileiro, acompanhando o Paulo Robles E aí o Balotelli, boa sorte, vamos nessa na primeira tentativa Também, 71 e 20 com melhor marca Exatamente E ele diferente dos outros, uma boa tentativa do Balotelli Pra perto de 64 E lembrando que o Santiago Forte tem 63,39 Alcança 794 pontos O Quistar, medalhista de ouro em língua nos 3 mil metros com obstáculos Os Azuis também, no primeiro plano, na primeira posição Até o momento, como você vai vendo, vai puxando o bloco até o momento O Martínez, esse aí ó, o chileno com o Santiago Catróp O Uruguaio na segunda posição Olha como aumenta o ritmo também, o Santiago Catróp O Uruguaio por fora, passando todo mundo É, sabe porquê? O Alto Belles também tentando, o Alto Belles tentando se conectar com os líderes agora Também fazendo muita força Porque eles querem entrar na última volta, bem posicionados com um ataque final É isso aí, você vai ouvir o sino agora Nós vamos à última volta Adentos, agora Silvio de Vega Santiago Catróp Na primeira posição Olha como vem o Fib também aqui por fora O Daniel Martínez sendo feio O Fernando Daniel Martínez O mexicano Assume a primeira colocação O Alto Belles também vai ganhando colocações Vai ganhando espaço O brasileiro, agora correndo por fora Você tá vendo aqui ó Olha como vem o Alto Belles Aumentando o ritmo Vamos cicar de olho Vamos torcer juntos pelo Alto Belles Vem o brasileiro Ganhando posições A primeira colocação Ele é azul, velho É, é de Fernando Daniel Martínez O Alto Belles tá no terceiro lugar Vem junto com o Felipe Tibutó Vem o Juto Brasileiro Terceira posição Tá olhando pra trás o mexicano É uma reta final muito forte de prova Vem o Alto Belles Mas também vem muito forte o Casey Knevelborn Vai ser na reta final O Alto Belles aumenta o ritmo A primeira posição Vai ser no fotofinish E o Alto Belles fica ali entre os primeiros Fechando na quarta colocação Esse palco é o fim da temporada Com calma Trabalhar forte pra Paris de 2004 Já é o Márcio Já é o brasileiro Cansado É um tempo questionável demais Nessa época Em relação ao A utilização de DOP Pesado naquela época Os laboratórios Os palco e etc Pra você Opa E os erros da própria organização É Eles voltaram atrás Atrás de cartão verde Pra todos os atletas Era um processo de meia-culpa Mas dessa vez A Raia 8 É um ano Vem pra atleta É porque tá chovendo Não pode aí Foi pra colombiana Ela falou que tá mexendo muito Ela se mexeu no globo E agora nós vamos de novo Será? Agora vai Agora sim Não E aí a tensão A tensão aumenta Não tem jeito Isso aconteceu na prova de 100 metros Foram 3 saídas 3 largadas E o funcionário ali Foi a colombiana de novo Laudeiro Agora não vai ter jeito Foi Tá desqualificada Desqualificada Tá fora da prova A lina esterlicona Da Colômbia Eu não sou nenhum especialista Mas eu vi o cubano Sair antes E só vai curar Aguantando Muito, muito, muito Tá fora O cubano Não teve nem Atenção E nem Nada Tá fora Tá fora O Shiner Rangifu Tá fora da prova Tá fora da prova Tá fora da prova O que é isso?